E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com essa sériezinha maravilhosa e louca e difícil de reward, se vocês senhores gostam dessa série que tá ficando longa pra caramba, eu não sei até onde a gente vai com essa série galera, mas por enquanto eu tô gostando, então ainda vou manter ela até quando vocês estiverem gostando e dando likezão aí também, tá? Mas enfim, deixe aí seu like, se inscreve no canal, 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 todo aquele rolê que provavelmente quem tá acompanhando a série até aqui já deve ter ouvido falar 300 mil vezes, mas enfim, vamos lá então, tá? Seguinte, a primeira coisa que eu vou comentar é sobre algumas dicas, algumas coisas que vocês falaram com os candidatos, tá? Nos últimos vídeos, primeiro que vocês falaram, Kratos, não mate os inimigos, pegue eles, cure eles, liberte ou recrute eles, que se você liberar eles, né, você melhora a relação com os caras e é verdade. É verdade, eu meio que não tô fazendo isso porque desde o início, na verdade desde o início do jogo não, né, já foi um tempo já que a gente tá de boa em relação a raiz de cura, mas no início do jogo, por exemplo, eu não tinha como pensar nem nisso, né, porque a gente não tinha condições, né, medicinais. Mas já tem algum bom tempo que a gente tem bastante raiz de cura, né, aloe vera que a gente tá até vendendo, que a gente pode usar pra curar os malucos, porém, pra eu fazer esse tipo de coisa que vocês deram a dica aqui, é realmente muito bom, Então, eu vou precisar, obviamente, de uma cela grande, tá, na verdade, de bastante cama, ok, e é óbvio que isso vai exigir mais espaço, tá, a cela que eu tenho aqui é uma cela que até dá pra fazer render mais, Dá pra colocar mais uma cama aqui, 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 De mais uma cama aqui, dá pra colocar mais umas três camas, tá, Mas não vai, não vai dar tanto assim, tá. E sem contar que com muito prisioneiro no marcado só a chance deles vazarem, né, deles tentarem fugir é muito grande, tá. Quanto mais prisioneiro no marcado, maior chance da merda, tá, essa é grande verdade. Mas dá, dá pra fazer isso, eu vou tentar fazer isso nas próximas semanas, ok? E enfim, em relação a pólvora, né, algumas pessoas falaram, eu vou tentar fazer pesquisa em relação a pólvora, mas o problema é que quando a gente liberar a pólvora, a gente ainda tem que fazer todo o processo, né, fazer pólvora, fazer as armas, e isso vai ser muito complicado, é mais fácil eu achar alguém que venda as munições em armas do que realmente fazer a arma, tá? E outra coisa, a gente nesse episódio vai dar uma reavaliada na defesa, o que acontece? Muita gente tá falando, Kratos, mas que de acha a sua ideia de fazer mais um muro pra retardar os caras se o muro tá aberto, cara, isso não faz sentido, realmente não faz o menor sentido isso aqui, não faz sentido nenhum, tá? É, é, realmente, não faz nem nada, zero sentido, tá? Mas a gente vai arrumar isso agora, por que que não faz sentido? Porque no início a minda era essa, né, eu tinha feito isso, eu tinha deixado essa porta aberta, essa porta aqui, ela tinha uma, uma, essa, essa, essa abertura tinha uma porta, essa aqui tava aberta, por que na minha cabeça, eles iam fazer o que? Eles iam vir aqui, vir aqui, eles iam vir aqui, aliás, não tinha essa parede de cima, eles iam vir aqui, vir aqui, e quando eles fossem entrar aqui, eles iam ignorar essa porta, e aí eu podia dar a volta aqui e pegar eles por trás. Mas, isso não aconteceu, na primeira invasão que aconteceu, eles quebraram essa porta, ao invés de passar pelo outro buraco, que tava livre, tá? Os caras são inteligentes, em algumas invasões, não são todas, mas em algumas, eles preferem forçar o caminho mais rápido, do que passar pelo caminho aberto, porque no nativo, os inimigos são burros, né, eles passam pelo caminho aberto, então se ele tiver que dar a volta ao planeta pra entrar pela sua base, desde que não seja dessa, quebrar alguma coisa, ele vai dar a volta. Aí vira tipo um Thor Defense, aqui já não é muito desse, nesse mod. Alguns inimigos fazem isso, mas não todos. No mod, aqui, por que eu observei até o momento, eles avaliam pra ver se compensam ou não destruir a porta. E no caso, a porta de madeira é fraca, ela tem 162 só de vida. Então, se eu realmente quiser fazer esse esquema funcionar, eu poderia fazer um teste com portas de aço, tá? Portas de aço já tem bastante mais vida, né? Tem quanto de vida essa bolhufa? 475, é o tanto de vida, é quase o mesmo tanto de vida que a parede. Aí sim, tá? Aí realmente a coisa já melhora, porém, a velocidade com que ela abre é de 70%, em comparação com a de madeira, que é de 135%. Então, a porta pesada, muito pesada, tá? E obviamente isso é complicado, né? É meio complicado. Porque aí eu teria que ficar fechando e abrindo ela o tempo inteiro, porque não compensa toda hora. Se o cara quiser sair, ele tem que abrir todas as portas e tal. Não rola, né? Simplesmente não compensa mesmo. Mas eu vou tentar fazer isso, tá? Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu vou tentar testar essa porta de aço. O ideal seria a gente ter porta automática, tá? A porta automática seria linda, porque ela é boa, ela tem bastante vida. E ela consegue manter as coisas. Na verdade, essa porta aqui eu não vou colocar não. Essa que vai ser a região aberta, né? Que os inimigos vão entrar. E aqui eu vou manter essa porta. E do lado aqui, na verdade, o que a gente vai fazer é vir aqui na segurança e colocar uma fortificação básica de madeira, tá? Uma trincheira, de verdade, tá? A gente vai colocar uma trincheira aqui assim, ó. Pra fazer com que os inimigos não consigam passar pro lado de cá, tá? Então a gente consegue sair aqui e tacar a bomba. E não dá tempo dos inimigos passarem aqui. E além disso, também limita o número de inimigos que vão dar uma volta por essa porta, tá? Assim a gente ajuda, né? A soltar a bomba, que nem a gente fez nas últimas invasões, né? Porque o cara não vai ter como... Apesar de que eles podem, né, tacar flechado e tal. Malucão aqui pegou uma infecção. Sinceramente, eu já meio que sabia que isso ia acontecer. A região aqui de episódio, eu acho que tava zoada, né? No último episódio. Acabou que eu botei o cara aqui na sala de visitantes. E o charutão vai ter que ir lá pra tá, obviamente, né? Nossa, é bom que todo mundo morreu. Mas se eu me lembro bem, tinha outro cara que tinha pego que morreu. Tem muito tempo que eu gravei o último episódio, né? Tem umas duas semanas, né, galera? Eu fiz o estoque. Mas enfim, a gente já tá voltando aqui ao ponto, né? Tem muita roupa pra pegar aqui. Mas é roupa pra caramba mesmo. E eu vou pegar, tá? Então, cuidado de desvestir aqui todo mundo, por favor, né? Pegue tudo, cara. Dá pra lavar essas roupas tudo. Já aproveita que você tá indo pra base. Pega as roupas. Leva pra nós, por favor, tá? Isso vai ser muito interessante. Ok? Obrigado. Nossa, ele tá pegando play bricks pra levar pra lá. Tá? Ok. Então, enfim. Eu tô precisando desbloquear mais coisas de segurança. Tá? Essa é a grande verdade também. Eu até tenho essas traps aqui, ó. Essas armadilhas aqui. Mas, cara, ela é quatro componentes e dois de wire por uma armadilha. Não compensa nunca. Tá? Mas é jamais mesmo assim. Não compensa. O que eu poderia fazer, por exemplo, é colocar esse... Essa... Essa trap aqui de área parada. Também custa componente wire, componente eu não tô tendo. Então, não dá pra fazer agora. Mas, se eu tivesse confortável, eu poderia fazer um zigue-zague, tá? Um zigue-zague pra ir atrasando a galera, né? E eles não virem tudo de uma vez. Porque se... Desse jeito que tá aqui, pode chegar dois inimigos na porta de uma vez só. Se eu colocar em zigue-zague, de duas uma, né? Ou vai chegar dois, só que eu vou ter que ficar pulando o arame farmado e vai chegar tudo fudido. Ou então, vai chegar um por vez, né? E não vai ficar dando um zigue-zague e vai chegando um por vez, o que é bem mais tranquilo. Certo? Mas, enfim. É... Vamos esperar. Tá? Realmente, eu vou tentar melhorar isso aqui. Vou fazer algumas pesquisas relacionadas à segurança. E vamos ver o que vai rolar. Mas, é... A gente conseguiu defender bem. Pelo menos no último episódio. E... Cara, nossa, eu tenho muito esgoto, velho. Eu tenho muito esgoto, galera. Olha o céu aberto aqui. Nossa, eu tenho muito esgoto, velho. E o esgoto que eu tô tacando nessa água, vou falar a verdade pra vocês, parece que não tá dando problema não, viu? Parece que o laguinho aqui tá suportando o esgoto de boa, né? Tem até alga, mano. Até a alga tá ali de boa, velho. Sei lá, velho. Eu não entendi direito qual é que é o esquema, não. O Jorgezão, ele tem que pegar essa... Essa parada. Tá? Ele tem que pegar o... Nossa senhora, você tá cheio, hein, meu filho. Pelo amor de Deus. Tem que pegar a vassoura. Porque você, cara, é o limpador aqui da base, tá? E vamos esperar, então. Tá? Vamos ver as pesquisas. Inclusive, eu nem sei que pesquisa eu tô fazendo. Deixa eu ver. Ah, sim. No momento, eu estou fazendo pesquisas que, pra falar a verdade, eu nem vou usar, né? Que é pra móveis melhores, né? Pra nossa sala de jantar. Tá, eu vou fazer coisas relacionadas à segurança que eu acho que é bem mais útil, tá? Inclusive, a gente tem aqui, né, algumas coisas relacionadas a isso. Armagem de explosiva. Armagem de incendiária. Tem essa armadilha de matéria. Tem até... Olha! Coisas de armas pesadas. Tá, eu acho que eu não fiz nem o... Nem o Security 2, mano. Olha aqui, ó. Arco recurvo? Nem arco recurvo eu tenho, velho. Meu Deus. Ah, a gente pode fazer arame farpado e parapete? Que isso, mano? Não faço a melhor ideia, velho. Mas tudo bem. Inclusive, tem armas de fogo aqui embaixo, velho. Caramba, é muita coisa, mano. Tá, depois eu já vou liberar as armas de fogo aqui pra gente, galera. Porque eu realmente tô precisando de produzir as minhas armas de fogo. Eu sei que eu não vou ter uma produção boa. Não vai ser grande. Mas eu consigo alguma coisa, profundo. E eu acho que essa mulher pegou infecção porque, mano... Tem um esgoto dentro do negócio, velho. Mano, tem esgoto dentro aqui, velho. Meu Deus. E o pior é que não tem lugar pra colocar esse esgoto. Tá lotado, velho. Meu Deus do céu. Tá, eu vou aumentar o lixão aqui. O céu aberto que eu tenho. Porque, sinceramente... É a única opção que eu tenho realmente pra botar esses esgotos aí, velho. Por enquanto, né? É meio triste. Como é que eu posso fazer, né, mano? É a vida. Cara, deixa eu descoço aqui. Tá, vem aqui. Vou aumentar pra cá. Agora tá ótimo. Vem aqui no senhor mortandela. Cadê o cara? Cadê? Ah, tá, ele tá tudo. Tá comendo uma saladinha de fruta? É isso mesmo. Saladinha de fruta. Mano, vê por que o mortandela demora tanto pra comer, velho. Eu acho que ele tem uma mandíbula fodida, não é? Alimentação. Muito pouco, velho. Exatamente. O maxilar despedaçado. Putz, olha o tanto que ele demora pra comer, velho. Vocês estão percebendo isso? Os que mostrem. É verdade, velho. Agora eu tô vendo isso, velho. Eu nunca tinha prestado atenção no tanto que o mortandela demora pra comer, velho. Simplesmente comer. É muita coisa. Enfim, vou me esperar. Agora sim é a hora do termo. É muita coisa. Ok galera, é o seguinte Nesse meu termo aí Eu basicamente não fiz muita coisa na base Peguei duas câmeras que estavam aqui Passei pra cela de prisioneiros Que a gente quer aumentar a cela Mas eu acho que ia aumentar mais que isso aqui Seis prisioneiros na celinha desse tava Eu acho que tá bom Compartilhando uma latrina e uma banheira Enfim Talvez depois se eu quiser mesmo cuidar bem dos prisioneiros Eu posso fazer uma suítezinha pra eles Se eu for bonzinho Não pretendo ser por enquanto não Coloquei duas câmeras pra construir Põe todas as construções que eu quero fazer Estão travadas Realmente não dá pra fazer nada Porque eu preciso de componente Até campo precisa de componente Cada campo precisa de seis componentes Então eu tô muito limitado Porém eu trouxe Não sei se vocês lembram do último episódio Que a gente comprou uma arma E eu estou com ela E eu quero testar ela Vou falar bem a verdade pra vocês Eu quero muito testar essa arma E eu quero ver como é que vai ficar Quero ver como é que vai ser essa parada Inclusive Quero que eu estou observando Ela tem 36 balas Por cartucho E o cara tá carregando exatamente Quantas? Ah sei lá Ele tá carregando 209 Só que eu tenho bem mais município estocada Ela parece ser realmente uma arma muito boa Mas antes da gente ver essa arma Eu vou vir aqui E eu fiz uma caravana Saindo pra essa cidade aqui Certo? Que é o Mclove O mesmo cara que a gente usou na última caravana também Inclusive o nosso boizinho Ele cresceu Tá? Ele agora tá conseguindo carregar até 300kg Então Ok A gente vai poder aumentar o nosso comércio Eu nem enchi ele todo Porque não precisa E nesse boizinho Eu mandei cenoura Mandei pera E também mandei salada de frutas Cara Tá? Eu mandei bastante salada de fruta Porém eu acho que não vai ter como conversar Ah não Tem como sim Porque salada de fruta tem um valor muito bom de mercado Tá galera? Por isso que eu mandei vários Pra voltar Eu vou deixar um pouquinho de comida Tá? Pouca coisa mesmo 1.5 de isso Tá? De comida tá ótimo Mas vamos lá O que eu preciso de fazer aqui agora é pegar Mano Vou pegar até esse plastiaço que tá aqui Tá? Preciso de pegar recursos que eu preciso Eu tô sentando a medicina Caso tivesse com o abaixo do meio do caminho Cara Aço é uma coisa importante pra mim Eu preciso pra gente fazer plastiaço É uma coisa muito importante Porém Cara Componente Eu preciso de componente E Cara Eu não estou vendo componente Não só componente Eu preciso de mecanismo também Tá galera? Tá triste Tá bem triste Eu não consigo encontrar essas duas coisas Talvez seja a hora da gente construir um terminal De comunicações interestelar E começar a fazer Aquela baliza orbital Pra fazer comércio Com o espaço Com as naves Que nem tem no nativo Eu acho que eu já tenho tecnologia pra isso Ok? Mas eu vou dar uma olhada aqui Pra ver o que a gente consegue comprar Com esse dinheiro Que a gente tem Tá? 1.400 e pouco É bastante coisa É galera Não tem muita coisa interessante não Simplesmente O mais legal aqui Que vai ser bom pra nossa economia Vai ser o aço Pra fazer plastiaço Bastante aço Inclusive a gente vai pegar Então ok Outra coisa também que eu estou fazendo É vendendo a arma dele muito ruim De Great Sword Bronze Tudo podido E comprando uma Tsurugi De alumínio É uma arma muito boa Até barata De alumínio Que é um metal Que é até mais avançado Que o plastiaço Que a gente tem em um momento Tem um dano de incrível Em 15.3 Inclusive falando de dano em arma Vou mostrar pra vocês O que a gente fez lá na nossa base Só que existe uma coisa ruim nela Que o fator de penetração De armadura nela É só 70% Então ela é muito boa Dano bruto Porém se o cara tiver Com muita armadura Não é lá tão bom São coisas aí Detalhes que Eu estava dando uma olhada Porque eu estava vendo A cimitarra aqui De Belchior Que custa 1.200 e tanto Eu falei Caramba Ela dá menos dano E é mais caro Porém o fator de penetração Dela É de 156% Ela atravessa qualquer coisa Praticamente Só que ela é muito cara Eu não consigo comprar ela Então enfim Tem até essa outra cimitarra De Stain também Mas aí o fator de penetração Dela é bem menor Eu prefiro pegar essa aqui Com 15 de dano boa Então ok Vai sobrar um pouco de grana E bem Eu estou pensando Se eu passo aqui Nesses caras aqui Nesse vale Da facção Orgânico na ação Da Tiotia Tiotia Porque eu estou pensando Em dar um presente Para eles Eu ofereci um presente Para eles E oferecendo um presente Para eles Talvez eu consiga Fazer Fazer uma amizade E tal E conseguir Finalmente Fazer comércio Talvez eles tenham Alguma coisa Eu não sei Na verdade Eu não sei Se eles tem componente Coisas que esse Comerciante vai comprar Mas não falo Que ele vai vender Tá Eu não vou ter comida Para chegar direto Agora que eu estou Percebendo isso A não ser que na verdade Eu visite essa gente Primeiro Ok E eu compro um pouco Mais de comida Eu vou Recomprar um pouco Da comida Que eu acabei de vender Para eles Eu sou um cavalo É Eu sou um cavalo Eu vou comprar aqui Uns 4 dias Está ótimo Está ótimo Perfeito E agora sim Eu vou lá oferecer o presente O presente que eu vou dar Para eles é basicamente O dinheiro que está No meu bolso E a gente volta Para a base Ok Aproveita que eu já estou No meio do caminho E aí a gente evita Mais um inimigo Que está do meu lado Vamos ver se a gente Reduz o tanto De inimigos Que está me atacando Mas enfim Voltando para a base Uma coisa que eu falei Para vocês de arma A gente está fabricando Armas Inclusive uma das armas Que a gente fabricou Que é esse Greatsward Plaste Aço Bom O dano dela é muito bom A penetração dela também é bom C30% Então essas armas Então essas armas aqui São armas boas Que valem uma grana Não valem tanta grana Mas são boas São bem eficientes Na verdade Mas existe uma arma Que saiu muito boa Muito boa Que eu já Dano de 17.96 Por segundo Com um fator de penetração De 130% Cara Essa arma É a melhor arma Milique Eu já vi no jogo Tá Ela saiu com esse Urbitech Que inclusive Faz com que o cara Tenha um monte de bônus Dando corpo a corpo a mais Por isso que ela tem Um dano muito grande Enfim Um monte de coisa Vida Pontos de vida máximo O cara fica mais tanque Barrela já é absurdo Enfim É absurdo Tá É absurdo isso aqui É muito absurdo É muito absurdo E a gente tá fazendo Muita coisa Inclusive escudo também Eu tô fazendo vários Já já Eu vou começar a discussão De escudos E armas e tal Da galera Isso é muito bom O Zip também tá produzindo armas Eu tô deixando ele produzir Apesar de que ele produz Armas com qualidade pior Porque ele tá pelo menos É Treinando Né Conte o seu calmo De psic Para Corlos masculinos Mas enfim Agora é basicamente Esperar esse cara Vou chegar lá E Ou invasão Sabia que ele ia demorar Nossa Ai Jesus Cristo amado Puta merda Sabia que ele ia demorar Vou pensar Puts Mano Quantos tem aqui? Cinco Ai oito Cara O tamanho dessa invasão É do mesmo tamanho Daquela invasão Da primeira invasão De insetos Que a gente teve Que eu tive que voltar O seio Pois é Daquele tamanho Puta merda Que massa Bem vamos lá Dessa vez eu estou Um pouco preparado Mas eu sinceramente Acho que a chance E o risco Da gente Fazer merda Na verdade fazer merda Não né Não precisa nem de fazer Alguma coisa Para dar merda Na verdade É acontecer merda Por si só É muito grande Tá É muito grande Vamos tentar Eu espero muito Que essa arma Do Barrela Realmente seja Muito boa Porque eu vou Precisar dela Tá Uma coisa que a galera Falou também Eu vou testar A minha arma de fogo Também agora Vou colocar ele Logo atrás Do Barrela Para usar o ombro dele Vamos ver se isso funciona E cara Uma coisa também Que eu estou querendo Falar para vocês Na verdade Eu acho que Eu devia ter falado No último episódio Porém Eu cheguei a não falar É Eu não sei Onde está a minha shotgun Não sei Simplesmente Eu não sei Não sei Tá Eu não faço A melhor ideia De onde está a minha shotgun Ela sumiu Sumiu Eu não sei Se alguém está carregando ela Ou se ela foi destruída Nas bombas Eu não sei Existe munição dela Aqui ainda Tá Tem munição dela As gauges ali E tal Mas eu não sei Eu não sei O que aconteceu Com a shotgun em si Tá Ela está aqui no armário Deixa eu dar uma olhada Ela não está no armário Ela não está no armário Ela não está no armário Cara Não tem lugar nenhum Eu não sei Onde ela está E isso é triste Porque ela era boa A gente está ligado Nisso Mas enfim A gente tem pelo menos A outra metralhadora lá Aquela shotgun Ela era boa Mas Em comparação com as outras Abre de fogo Na verdade Ela era ruim Ela não era boa A qualidade dela era horrível Se não me engano Ela estava usada Ela estava toda arrebentada Talvez ela até Desentregou na mão do maluco Eu nem sei Mas enfim Ela era toda surrada Porque eu já peguei ela usada Então já era meio que Se esperar aqui Ser algo desse tipo Eu vou equipar aqui No botão dela Não Eu vou equipar No cara boa Aqui No aqui do Numbers Vou pegar o cara boa De corpo a corpo O Jones O Jones é o cara boa De corpo a corpo Que vai carregando essa arma Eu vou botar uma arma melhor nele Vai ser essa Greatsword Eu vou equipar A Greatsword dele Logo em seguida Eu já vou mandando ele pra cá E aí a gente vai trazer Todo o resto pra cá também Tá O Mortandela Mano Eu tô com dó No Mortandela Cara Porque ele tá Todo zoado Todo zoado O Maxline Ele tá fudido Eu tô até fazendo Uma dentadura Pra colocar Pra melhorar É uma prótese simples Pra melhorar O rango dele Mas Pra fazer isso aqui Eu preciso de partes Mecanismo Componente mecanismo Eu não tenho Triste né Então Mas ele vai pra front Porque ele realmente Sabe lutar muito bem Enfim Eu não vou poupar Muito não Tira isso aí Deixa eu ver o que mais O Zip também Sabe combater bem A Joyce tem Quem tá com as bombas Ah O Jorgezão Tá Vamos lá Jorge Vamos com as bombas Porque agora Eu tô com essa trincheira Aqui né Eu vou tentar usar ela A Joyce A Joyce não tá com nenhuma arma Seria bom se ela usasse alguma Mas eu vou poupar ela dessa Tá Eu acho que ela não vai fazer Tanta diferença Se ela tivesse ali também Então eu vou poupar você Dessa dor Ok E de resto Eu acho que não tem mais ninguém Não né Sinceramente Se eu precisar de mais alguém Na front Eu tô é fudido Se essa galera E morrer Principalmente o O Barrela Cadê o Barrela De vez que passa Tá Na verdade seria bom Eu ter mais um aqui do lado Eu vou pegar o Obesa O Obesa sabe muito bem Combater É o Obesa sabe Ele sabe Ele Ele é bom Vou ver que pá Aqui dele Ele tá com uma faca Faca é muito ruim Eu preciso de alguma coisa Com penetração boa Mas não tem Eu vou pegar essa gladio De pastiaço Aqui Essa gladio De pastiaço Que a gente tem Ela é Muito melhor Do que essa porcaria Que eu tô usando Não me tirou Talvez nem é Deixa eu dar uma olhada Essa porcaria Que eu tô usando Tem um dano Muito mais Muito difícil Achar a arma Melhor que essa Fá aqui Nossa Triste né Bem Os bichos estão chegando Estão chegando Não tem ninguém Do lado de fora Então é isso aí Não tem muito o que fazer não Vamos rezar Galerinha Nossa Então Foi uma boa Parece Parece Cara Por que o meu cara Não consegue tacar Uma bomba aqui na frente Eu queria tacar Uma bomba mais adiante Ela tem quantas bombas Aqui Tem quatro Eu queria tacar Uma bomba mais atrás Tá ligado Uma bomba aqui no canto Mas por algum momento Ele tá dando range Eu acho que é por causa Da barricada Será que é por causa Disso mesmo Será que a barricada Tapou ele Se for esse problema Então Tá Aqui deu Aqui deu Beleza Eu vou tacar então Essa bomba Aqui Ah Nossa Tomei na frente Inclusive o barreiro Levou dano Nossa O barreiro Levou tiro Aí ó galera Eu vi gente falando Nos comentários Que quando você coloca O cara logo atrás Ele meio que Usa o ombro Do cara Só que eu acho Que se ele atirar No cara Que tá logo na frente Aqui Ele Ele ativa nele Mata Tá Então Enfim Eu acho que não dá Muito bom Mas vamos lá Vamos lá Se eu chegar perto Da barricada Eu consigo Nossa senhora Derrubou o barrela Impressão minha Puta que pariu Parece que derrubou o barrela Meu Jesus Cristo Amado Cara Para Jesus Caralho Mano Salva o barrela Barrela Mas não é desse jeito Salva o barrela Nossa A Jones Enfiou na frente Com o fogo cruzado Levou 50 mil balas Na cabeça Puta que pariu Tá Matou Cara Não dá Mano Tipo Eu pensei Que o cara da frente Era Poupado Tá ligado Do 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 tiro Mas não é não Maluca ali Tá Sem filma Nossa O dedo médio aqui Os caras Morre capeta Pronto Tá Mas eu acho que os caras Não vão morrer não A cicatriz de tiro Tá É O único problema dela É que precisa de Usar medicamento Tá Pra curar Só que eu tenho Tá O melhor de verdade É que eu tenho Então Eu imagino Que Não vai ser problema Tá Não destruiu nada Nem nada do tipo É bala Bala é bala Né É Cara Cadê o charutão Mano Uma hora de vida Que o Barrela tem Puta A verdade Jonas tem 3 Jonas tá mais tranquilo O problema é que ela perdeu o dedo médio Dedo médio direito De onde? Do pé? É do pé? Acho que é do pé Né Enfim Essa arma é muito boa Não há Não há dúvidas Porém Ela é muito perigosa Você tá maluco Você tá doido Ele mata todo mundo Literalmente Todo mundo Mano Ela é democrática É a arma mais democrática De todos Porque mata o cu Mata seu Mata inimigo Mata amigo Mata neutro Mata tudo Eu vou ter que tomar cuidado Eu vou ter que fazer um planejamento De defesa Pra uso de arma de fogo Se for desse jeito Porque vocês viram Até que quando eu fui atirar o cara na frente Tudo bem Ele realmente não acertou a barrela Mas quando os caras chegaram perto Aí começou a acertar a barrela E aí Aí talvez seja melhor Eu realmente Fazer uma barricada Aqui do lado Aquela barricada Que a gente fez aqui Ela tá aqui na verdade Só tem que recuperar ela A gente recupera ela E deixa o carinha aqui Metendo bala Muito mais negócio Do que realmente Botar o cara atrás do outro Dando perda de forma Porque não sei se vocês perceberam Mas os inimigos Eles de fato Não vieram pra cá Eles até vieram Mas eles passaram Esse outro barricada E morreram Então Acho que no final das contas Acabou funcionando bem até Pelo que eu observei Tá, a barrela vai morrer? Não, não vai Nem o outro também Ninguém vai morrer Hoje ninguém morre E tô feliz Tô bem feliz Porque a gente Mano Essa invasão Foi a mesma invasão Que a gente enfrentou Há alguns episódios atrás E a gente sofreu Pra passar ela Agora a gente passou De prima De prima A arma de fogo Faz toda a diferença Mano Eu nem precisava de tanque Se eu deixava Tivesse três caras Com arma de fogo Com equipamento bom Pra tancar Eles aguentavam A parada aqui Suave 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 O Latufo O Latufo aqui Tá curando o maluco Ele é bom de medicina Olha, é mais ou menos É até bom eu ter O outro cara bom de medicina Na verdade Tem o Aragorn também É bom de medicina Tá É bom ter outros médicos Mesmo Treinando e tal Fazendo criativo Porque ninguém vai depender Só do Kratos O Kratos vai ser Só o Cirurgião Mestre Nossa Tirou o olho O olho esquerdo O olho do Jonas Ainda bem que o Jonas Não precisa de mira Ele não precisa muito de mira Porque ele é corpo a corpo Eu não sei se isso afeta O corpo a corpo dele Acho que não Isso é meio ruim, né Nunca é bom perder um olho Eu imagino Mas tudo bem Tudo bem A gente ainda continua Numa situação bem legal Cara, outra coisa também Que eu preciso fazer É, eu preciso construir Mais baú, velho Mais coisa pra guardar arma Não tem lugar pra guardar Tá E é por causa Que não tem componente Não tem nada É, é foda Tá, tá bem complicado Tá bem complicado Sem componente Sem mecanismo Eu não consigo fazer nada Eu tô de boa atada total Então, enfim É De qualquer forma Eu O que eu ia fazer, velho Eu tinha alguma coisa Que eu ia fazer Mas me esqueci completamente Alguma coisa na produção Tem esse esquema de mineração Que legal Mas até que não tá faltando o aço Que é a única coisa Que eu tenho aqui Realmente pra fazer Inclusive Eu tenho que continuar Fazendo ele Eu acabei esquecendo Metal de escória É uma parada Que eu fiz bastante Vocês podem ver Que nem tem mais Metal de escória Aqui na região Certo Que eu peguei E derreti tudo Inclusive Com esses metais de escória Eu acabei conseguindo Muita liga de metal Demais Tá Consegui um monte De metal diferente Alumínio Consegui cobre Consegui bastante ouro Consegui abaste A sua jada Produz Consegui um bocado de bronze Consegui Ah velho Enfim Foi mais alumínio Né É Os metais ali Que eu consegui na escola Foi mais alumínio Mesmo Mas que aço E um bocado de ouro Mas Enfim Eu não tenho muito mais O que fazer Então Vamos tentar Né Né Vamos Vamos Esperar Ok galera Seguinte No meio do caminho Indo lá pra Pra base do Masvalo Que eu ia dar O presentão lá pra eles Pra fazer amizade Eu acabei encontrando Com o comerciante E eu fui fazer negócio Com ele E adivinha Ele tem Componente Tá Ele tem componente E eu vou comprar É óbvio Tá Ele tem 29 Uma quantidade significativa Pro preço razoável Tá Sim 44 É um preço razoável Pro componentes Aqui no jogo Tá E Enfim Né Eu vou tentar tirar aqui O máximo de aço Que dá Até o meu dinheiro Ficar ali Considido Neudo Né Porque eu também Quero aço Tá Então enfim Vou vender aqui Uma madeira Que eu comprei Lá na outra cidade E vender um bocado Do aço Pra comprar os componentes Né mano Infelizmente Aqui não tem mecanismo Tá Então O mecanismo Que eu preciso Pra fazer Por exemplo Bagulho lá de De Tailoring Pra fazer roupa Eu ainda não tenho Tá Ainda não tenho Mas tudo bem É Eu tô feliz agora 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 eu tô feliz Tá Pelo menos as camas Eu já vou conseguir fazer Algumas coisas básicas As portas E tudo mais Muito bom Tá Muito bom É Eu tô pensando aqui Já em mudar bastante A parte de De defesa Tá O que eu tô pensando em fazer É pegar esse meu labirinto Por exemplo Essa parte principal aqui Eu vou fazer o labirinto Mais ou menos do lado de cá E nessa parte aqui Vai ser a terra de ninguém Tá Vou fazer tipo um quadradão aqui Que basicamente Vai ser um território Onde Vai ser um espaço livre Sem nenhum tipo de De cobertura Nem nada E aqui atrás Vai ter várias trincheiras Pra gente colocar caras De longa distância Eu já tenho trincheira Pra fazer Que é basicamente Um muro com buraco Tá Onde os nossos caras De range Podem atirar E aí no meio Aqui a gente vai ter Um lugar Onde vai ter Uma entrada Certo Para os inimigos Entrar Onde os inimigos De melee Pelo menos Entrar E aqui A gente vai fazer A defesa por melee Desse jeito A gente não tem o risco De caras de range Acertar os caras de melee Porque eles vão estar Nas trincheiras E não No buraco aqui Enfim A gente vai poder ter Sei lá Seis caras aqui De range De carbo de fogo Atirando Enquanto o Barrela Por exemplo Que é uma muralha Viva Faz a defesa do buraco Aqui junto com os seus Outros parceiros De melee Além disso Além disso também Eu posso tentar Fazer uma Tipo uma válvula De escape Ou uma estratégia Para tentar aproveitar Esse corredorzão Aqui para dar a volta Por trás também Porque as vezes Os caras podem pegar Por exemplo Cobertura aqui E eles tem bomba Por exemplo Aí a gente dá a volta Aqui e pega Enas aqui De calças baixas Enfim As possibilidades São infinitas É reward Isso aí é reward Se vocês tiverem Instruir a sua Estima de defesa Me digam Nesse comentário Eu acho que Essa vai ser Uma defesa Simples Fazer Mais demorada E de boa Pro tamanho Que eu tenho aqui Porque eu tenho que Trabalhar com o que eu tenho Aqui Os espaços Que eu tenho Tudo baixo É bem clássica Essa coisa Deixar de ser funcional Chegou também Aqui os visitantes Eu acabei Transferindo O nosso Prisioneiro Na parcela Agora De fato A salinha Que voltou A ser hotel Na verdade Ainda não é hotel Não Mas Agora vai ser Aí ó Vou botar Tudo no hotel Aqui Muito bom E enfim Agora é só esperar Até o meu cara Chega com os componentes E a gente conseguir Fazer as paradas Tá faltando espaço Pra colocar carne De negócio De seto Não tem espaço A geladeira Continua cheia Muito cheia Cheia demais E eu vou ter que dar um jeito Obviamente De subir Isso aí Eu ainda não sei Tô pensando Como é que eu vou fazer Tá Tô pensando aqui Seriamente Como eu vou fazer Ainda Mas eu não sei E enfim Galera Foi esse a receita Por aqui Tá Foi na hora Mano A gente viu que Armas de fogo É realmente um futuro Tá Só que é perigoso Vou ter que Refazer os Queimados de defesa Nossa Se a gente quiser usar Para elas Sem matar Os meus malucos Nem sorte Que ninguém morreu E nem perdeu nada Aparentemente Os tiros Eles não decepam É muito difícil Ele decepar Ele mais Faz sangrar muito E é um tratamento Que tem que ser feito Com medicina Usou muita medicina Inclusive Mas pelo menos a gente tinha Mas enfim Eu vou ver se é reperfície Se você gostou Deixe seu like Se inscrever no canal Do Gato Seus Amigos Se você gostou demais E esse é meus Que me inscreve No canal No próximo episódio Atrás de mais Armas de fogo Inclusive Estou fazendo Nesse exato momento A pesquisa De armas de fogo E também trazer os componentes Para cá Pegar mais algumas coisas Para levar de presente Para outra facção Aqui Tentar fazer amizade Com eles Para ver se eles Vendem mecanismos E componentes E se vocês aí Também Descobre transformerem A maneira legal De pegar componentes E mecanismos Que me digam E antes da gente Encerrar Eu vou tentar ver Se eu tenho O console de comunicação Coisa que eu acho Que eu não tenho ainda Deixa eu ver Aqui Nas pesquisas Console Telecomunicação Eu ainda não tenho Telecomunicação Onde que é Aqui Esse Aqui Já dá para ver Console de comunicação Baleza de comércio Exatamente Talvez seja Um bom objetivo Para a gente Talvez seja Só que para fazer ele Eu vou precisar De muita coisa Na verdade Está até bloqueado Eu nem sei Por que está bloqueado Deixa eu dar uma olhada Nesse aqui Está faltando Pesquisar terminal E onde fica esse terminal Eu nem sei Enfim Deixa eu ver aqui Terminal Terminal Hypercomputing Não 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 Eletronics Basics Não Eu peguei Ah não sei Dá uma olhada aí Mas enfim Eu vou ver Então É isso aí galeria Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau